Vamos lá, então. Pode ler pra mim. Não ouvi não. Muito bem. Que som é esse aqui? E o V com o I? Como é que fica? Põe o dedinho lá na bolinha. Isso, de novo. Muito bem. E aqui? Que som é esse aqui? Hã? P, isso. P, ai. Como é que fica? P, a, p. P, p, com a, ficou? P, pá. Pá. Aí, como é que ficou? Pá, i, pai. Pai. E esse som? Muito bem. Pai. Isso, esse aqui é mais fácil que tem no teu victória. Então, vamos de novo. V, com ai, ficou? Vai. P, com ai, ficou? Pai. P, com ai, fica? Cai. Muito bem. E agora? Põe teu dedinho lá. O que você tem aqui? Oi. Oi. Que som é esse aqui? Então, vamos lá. Põe o dedinho. F, oi. Como é que fica? Foi. Oi. Muito bem. Foi. Foi embora. E agora? Que som é esse? B. 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 Isso. Então, B com oi, fica? B. Boi. Boi. Viu? E é, Zé? E é isso pra ti? Vamos treinar? A gente tá fazendo esse vídeo pra vó, pro vô, pra mãe, pra tudo que tiver de adulto nessa casa, pra todo mundo começar a aprender o sonzinho, né? Pra te ajudar. Então, vamos lá. Eu. Eu. E agora? Que som é esse? Hum. Então, como é que fica? Hum. Meu. Meu. Visse que eu nem falei, eu só falei o som do M, viu? E agora? Então, ficou meu. Muito bem. Porque é tudo eu aqui, ó. Eu, 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 eu. Só tem uma letra na frente. Isso. E essa letra? Letra S. Que som que tem? S. Muito bem. Então, vamos lá. S com eu, ficou? Meu. Meu tá aqui, ó. Meu. E essa? Seu. Seu. Muito bem. E agora? Que letra é essa? L. 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 Qual é o som do L, ó? L. L. Muito bem. Então, L com eu. Põe o dedinho. Fica? L. Leu. Leu. E você leu. Viu só?